Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Fran, participação dessas duas figuras nas eleições. Eu vou só puxar duas manchetes que eu li aqui um pouquinho mais cedo, dizendo assim, dúvidas sobre Lula. Vai gravar vídeo? Não vai gravar vídeo? Vai participar de ato? ProBoulos? Não vai? O que vai fazer? Então, Fran, assim, é quinta-feira, né? Quem não foi, acho que não vai mais não, né? Pois é. Então, começando justamente pelo presidente Lula, né? Depois do desempenho do PT no primeiro turno, 248 prefeituras, muito aquém do que o partido esperava, principalmente por ter a presidência da República, né? Isso, inclusive, agora está gerando outras discussões sobre uma renovação interna do partido. Glaze Hoffman, possivelmente, vai cumprir o mandato dela até o final, né? E já está aí uma briga interna para ver quem que vai assumir. Tem o nome do Edinho Silva, tem o nome do Gilmar Tato, tem também surgiu o nome do deputado federal Zé Guimarães, que é líder na Câmara, mas talvez tente o Senado, enfim. Agora é aquele momento que está surgindo muitos nomes e está expondo várias brigas internas do PT, né? Porque algumas não são nem internas, já acontece em público, né? Em Minas Gerais, principalmente. Agora, sobre o PT em si, o Lula, depois daquele desempenho, o Lula, no segundo turno, resolveu aparecer mais, né? Principalmente ali depois do fechamento das urnas. Das 13 cidades, o PT ainda disputa nesse segundo turno, sendo quatro capitais, né? Fortaleza, Porto Alegre, Natal e Cuiabá. Mas o presidente também estava aí se empenhando em outras cidades que têm aliados, né? O caso, por exemplo, de novo, de Belém, com Igor Normando, que é do MDB. Vários ministros do Lula apoiam ele. Então, o presidente estava aí, justamente, aproveitando essas viagens oficiais para estar junto nesses atos de campanha. Evandro Leitão, lá em Fortaleza, Natália Bonavides, em Natal. Ele foi, inclusive, no Sírio de Nazaré, né? Enfim, em Camassari, na Bahia, onde também o PT disputa aí um segundo turno contra um candidato do PL. Então, o presidente estava aproveitando essas viagens para falar de entregas do governo federal. E, a partir dessas entregas, mostrar também quem era o candidato, né? E tudo isso em meio a essa discussão de fazer uma rediscussão sobre o PT internamente e tudo isso. Agora, e a prioridade principal também para vencer, onde o PT disputa aí com candidatos que são apoiados por Jair Bolsonaro. Tanto é que a gente viu o Lula também tentando falar mais com grupos mais... tanto evangélicos, católicos e tudo, para tentar justamente puxar esses eleitores, puxar esses votos, né? E aí, a coisa mudou a partir do sábado, quando o presidente sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada. Com isso, a viagem para o BRICS, na Rússia, e outros atos que estavam sendo esperados nessa semana, foram por água abaixo, inclusive de Guilherme Boulos, né? Que é o candidato do PSOL, apoiado pelo PT, lá em São Paulo. E que esse apoio de Lula, no primeiro turno, Lula participou pouco, mas das poucas campanhas que ele participou, foi justamente do Boulos, né? Lá em São Paulo. Então, nessa reta final, o esperado era que ele participasse, mas ativamente, e em função do acidente, o Palácio do Planalto diz que ele não vai lá para São Paulo participar de tudo isso. Só que, essa realmente era uma campanha para o presidente Lula, que foi que ele realmente bancou e tudo, e bancou, o PT bancou, né? A gente mostrou aqui, essa semana, que foram 44 milhões, né? O PT, o candidato que mais recebeu doação do PT no Brasil todo foi o Guilherme Boulos, estão juntando o primeiro e o segundo turno, e mais até do que esses outros nomes que estão aí no segundo turno, e que talvez poderiam estar melhor se tivessem recebido grana também para impulsionar nas redes sociais, para fazer mais campanha, enfim, pelo menos é isso que se diz ali nos bastidores do Partido dos Trabalhadores. Mas agora, o presidente, de certa forma, o que a gente vê nele nesse novo mandato, desde quando ele chegou em 2023, é realmente um Lula que ele está mais afastado, né? Seja da militância, seja ali dos prefeitos, a coisa está se fazendo mais aqui em Brasília, está se fazendo mais internacionalmente, mudou o estilo do Lula, né? De governar, tanto é que no próprio parlamento, os congressistas brincam sobre isso, falam que mudou muito o estilo do presidente, que antes ele recebia todo mundo, agora a relação é outra. Então, de certa forma, também é um novo jeito do Lula que vai, querendo ou não, também impactar nas eleições municipais, porque a avaliação era de que, se ele tivesse participado mais fortemente em algumas campanhas, o resultado poderia ser diferente. Como, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou no primeiro turno, continua participando também no segundo, em alguns de modo mais tímido, como o caso de Belo Horizonte, né? Mas que tem se esforçado porque o PL, ele participa de 23, são 23 candidatos das 51 cidades que vão ter segundo turno. Então, assim, e o caso lá de São Paulo era diferente, né? No primeiro turno, não sabia se a de Nunes ou Pabllo Marçal, oficialmente era o Nunes, e agora, nessa semana, ele entrou de vez lá na campanha de Nunes para dar aquele apoio, puxar votos que iriam, que no primeiro turno foram para o Pabllo Marçal. Mas o que a gente vê, o Bolsonaro também, por não estar no poder, teve mais tempo também para se engajar nas campanhas, né? Mas até que o jeito de fazer política municipal é diferente, né? Mas no caso do PT, tem muita gente aí colocando a culpa por esse mau desempenho, justamente aí, nas mãos do presidente Lula. Eu estou na direção contrária desta avaliação. Acho que há claramente, pelo que está acontecendo já há algum tempo no país, uma onda da direita. É uma onda diferente. O professor Jairo Nicolau, do IUPES, do Rio de Janeiro, tem falado sobre como isso tem se consolidado, uma capacidade de ter criado um campo político de aceitação do conservadorismo e do campo de direita que tem se tornado muito mais aderente às pautas do dia a dia das pessoas e à capacidade de dialogar com elas. Então, me parece que, por mais que seja uma figura absolutamente potente para a esquerda e a figura mais potente da esquerda brasileira, o presidente Lula não tem, neste contexto, a capacidade de fazer grandes viradas eleitorais em contextos em que haja uma direita forte, jovem, firme, com muita possibilidade de usar métodos novos, aos quais a esquerda, ou boa parte dela, fica meio titubiante, pisando em ovos para adotar. E eu estou falando de uso de redes sociais, não estou falando de discurso de ódio, de ataque ou coisas dessa natureza, não. São ferramentas mesmo de chegar até o eleitor. Então, desses analistas que a FUN tem mencionado, eu discuto frontalmente de que o presidente Lula faria qualquer coisa de muito diferente nesses lugares, porque, muito evidentemente, ele não tem, primeiro, a vontade de fazer isso para não piorar a sua situação no Congresso Nacional, e, segundo, acho que uma coisa era a onda pró-Lula que existia de uma centro-esquerda há 20 anos. Outra coisa é como isso já se modificou frontalmente no ano de 2024. E acho que isso, para mim, veio para ficar. Me parece que vai ser bem mais duradouro do que a esquerda, certamente, gostaria. Mas não vejo mais essa capacidade do presidente da República de influir nesses contextos municipais, que têm realidades, chaves cognitivas para o eleitor diferente, pontos decisórios de críticas, de reviravolta de voto diferentes. Não é falar sobre o programa Bolsa Família, ou falar sobre o preço da gasolina, que faz diferença para o cidadão que está escolhendo prefeito ou vereador na sua cidade. Primeiro que eu acho que falar de Bolsa Família, de chão de fábrica e tudo, o PT precisa se ligar que já foi essa época, né? Que precisa virar chá, precisa mudar o discurso. Então, isso é uma coisa que eu acho que a primeira atitude que o PT precisa fazer é depois procurar sucessores para Lula e sucessores para lideranças que, em muitos casos, igual o Minas Gerais, já nem existe mais há bastante tempo. Isso acho que é o principal. Mas acho também que a eleição municipal, mais uma vez, mostrou que Lula e Bolsonaro não têm essa inserção nos municípios, igual pode ter numa eleição, por exemplo, para deputado, né? Porque tem bastante, você, até porque são tantos candidatos, você não conhece ninguém, aquele santinho que tem a foto com o presidente ou ex-presidente que você goste, pode te ajudar no voto, mas a eleição municipal é diferente. Mas o que eu fico pensando nessa participação do Lula, que eu acho muito interessante, são as justificativas para ele não participar, principalmente do primeiro turno, e não acho que no segundo turno ele participou. Eu acho que ele participou bem meia boca ali, e muito seletivamente. Quais eram as justificativas? A primeira oficial é que ele não queria se desgastar com a base, ok, concordo, e realmente ele já tem uma situação muito difícil, seria realmente um outro problema, ele brigar, por exemplo, com o PSD do Rodrigo Pacheco em Minas Gerais. Como é que ele fica no Senado, como é que ele fica em 2026 em Minas, concordo. Mas tem também a extra-oficial, que era aquele que ele não queria colocar a cara dele, o rosto dele, nas derrotas que ele ia ter. E se a gente for olhar os lugares que ele foi agora no segundo turno, que ele iria, né, também a gente vê que ele não foi em lugar que ele porcorria o risco de perder, ele foi onde ele estava na frente, ou onde ele estava empatado com muitas chances de vencer. A ressalva é São Paulo, mas São Paulo, como o próprio Lula disse, já tem o lulismo contra o bolsonarismo. Então ali, a derrota do Boulos já é a derrota do Lula. Tem que não ir a São Paulo, é muito simbólico, né, Marina? Ele estando lá ou não, ele já ia perder. Então assim, por que eu não vou lá tentar puxar os votinhos? E outra coisa, as pesquisas estavam mostrando que muitos votos do Lula, que venceu lá em 2022, estavam indo para o Nunes. Então o presidente precisava fazer essa relação, ó, você que está aí, fique sabendo, meu candidato é o Boulos. Então, fazer essa conexão para a parte do eleitor pode ser importante ali para o Boulos. Você vê, Porto Alegre o Lula não foi. A Maria do Rosário ali, Porto Alegre é um lugar importante para o Lula ali, que teve, acho que, 16 anos de prefeitos de esquerda, do PT, e que agora teve uma virada meio igual Belo Horizonte, deu uma endireitada ali no jeito de fazer política. Então era um lugar importante para o Lula. Então ele fez escolhas, muito ali pensando em se vincular a vitórias e não a derrotas. Então é a estratégia dele ali. E veja, Marina, acho que a gente pode atribuir esse cálculo. Falei sobre o governador Romeu Zema, você falou agora sobre o presidente Lula, e acho que a gente pode fazer também para Jair Bolsonaro. Porque, bom, tem um motivo muito objetivo pelo qual ele não entrou na campanha de Ricardo Nunes de cabeça, né gente? É porque ele não queria se indispor com o Pablo Marçal, que parecia ser o foguete Bolsonaro de 2018. E assim, a família Bolsonaro não é exatamente alguém refratária ao poder, né? É alguém cuja essência está na participação dentro das estruturas do poder legislativo, nunca no executivo, mas no legislativo, e se aproveitando de conseguir colar essa grande potência eleitoral que se tornou junto a quem está nos governos, né? Então é muita gente que entendeu que o bolsonarismo tem votos, Jair Bolsonaro tinha votos. E aí você fazia com que o governador falasse, é, rapaz, eu nunca tinha sido bolsonarista não, mas agora eu vou ter que pisar nessa canoa e vou ter que trazer o presidente Bolsonaro para o meu lado aqui, vou botar de braço no braço e vou me apresentar como um bolsonarista. Vejamos Tarcísio de Freitas, né? A trajetória política dele não tem nada a ver necessariamente com o bolsonarismo até a ascensão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí as coisas mudam de figura. Eu acho que todos esses atores tentaram calibrar a sua participação para não deixar fissuras, para não deixar rachas, para não deixar também máculas neles. Dizendo assim, ixi, participou da campanha do cara que perdeu, ixi, esse aí não deu apoio que deveria. Ih, gravou vídeo só na reta final. Então, todos eles tiveram posições muito dúbias em várias das cidades, em vários dos municípios e agora nas 51 cidades mencionadas pela Fran de segundo turno. Essas posições que eram muito claras no primeiro turno, não, vai ter lulismo contra bolsonarismo, diagnóstico do próprio presidente Lula, indicavam que ele falava, não, eu vou participar. Deixa comigo que se é lulismo e bolsonarismo, eu, o expoente máximo, estarei nessa conversa. Não tem nada disso. A gente não viu isso acontecer em Belo Horizonte, não viu acontecer em outras cidades e todos eles me parecem com o temor de assim, não quero me indispor com ninguém, mas também não posso dizer que eu não participei de nada, né? Então fica ali entre a cruz e a caldeirinha, balança um pouquinho para cá, balança um pouquinho para lá e no fim das contas todos eles tiveram aí as suas dificuldades para lidar com esses cenários. Eu acho que só um adendo, essa postura do Bolsonaro em São Paulo mostra que ele também já se deu conta que a direita está começando a caminhar com as próprias pernas, né? Ele não apoiou o Nunes ali, ele ficou com o pé em cada canoa, percebendo que o bolsonarismo não precisa mais tanto de Bolsonaro, né? A direita está caminhando para um outro campo, talvez mais ao centro, né? Não tão extremado, que ele, opa, peraí, se eu perder esses votos aqui, se eu perco esse eleitorado, eu vou ter um problema. E me parece que talvez o ano de 2026 vá funcionar como uma espécie de teste disso. O quanto 2024 indicou a ascensão de uma direita fracionada, outros estão chamando de uma nova direita, de coisas assim. O quanto 2026 será isso? Quer dizer, nós teremos com o Zema, com o Caiado, com o Ratinho Júnior, com quem quer que se dispõe a disputar, um discurso muito bolsonarizado ou é um indicativo já de que não, não, o presidente Bolsonaro pode até participar aqui, mas o nosso papo será outro? O Caiado em Goiás, Goiânia, né? É um grande exemplo disso. O Bolsonaro já não tem aquela liderança, as pessoas estão ousando discordar dele, né? As pessoas estão ousando ir num caminho diferente do dele, acho que é um trem para a gente prestar atenção. Eu acho que é bem curioso, porque isso pode, talvez a eleição municipal possa estar indicando algum caminho sobre como a gente pode olhar para o ano de 2026 vendo algumas fissuras nesse grande conglomerado de intenções que Bolsonaro conseguiu fazer desde 2018 para cá. Porque evangélico é uma coisa, o agro era outra, a política armamentista é uma outra coisa, os militares eram outra coisa e os liberais eram outras. Tudo isso foi colocado dentro de um mesmo balaio... Ante-esquerda, né? Ante-esquerda, né? Era possível fazer o círculozinho e colocar todo mundo ali. Mas parece agora que tem gente dizendo, não, peraí, o liberalismo que teve lá não é bem o meu, né? Algumas coisas assim parecem estar acontecendo. Eu estou rindo aqui só porque você está falando, eu estou lembrando de vários exemplos. Outro exemplo que o Bolsonaro percebeu que o bule dele já está com menos café, né? A entrevista que ele deu lá no churrascada com o Nunes, com o Tarcísio, quando ele dá uma empurrada assim no Tarcísio, o Tarcísio fica até meio, dá uma balançada assim, que fala, não, o candidato sou eu. Porque política é isso, é perspectiva de poder. Ele não tem perspectiva de poder, ele está inelegível. Então ele precisa se firmar ali para falar, olha, eu continuo sendo aqui a liderança. Passe por mim a sua decisão, né? Não passe para o interlocutor do lado. É, quando você precisa se firmar como liderança, é que você já não tem aquela liderança, né? Liderança é uma coisa natural, se conquista, você não impõe ela ali.